Programa Saúde em Pauta. Oferecimento. Oral Sim, Clínica Slim e Colchões Probel. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Pauta. Estamos no mês de novembro e o novembro é novembro azul, mês de conscientização para a saúde do homem. E olha, a ênfase é no câncer de próstata, que é a segunda maior causa de morte por tumores no sexo masculino. Então, hoje nós trouxemos um convidado muito especial, um especialista, um médico especialista, um urologista, para falar sobre o tema, vários temas aí da saúde do homem e focar principalmente no câncer de próstata, porque é hora da gente dar luz aí para esse tema e buscar, é claro, a prevenção, buscar sempre a saúde e a qualidade de vida. Então, bem-vindo, doutor René André Saciloto. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Joia, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho de saúde do homem. Lógico, a saúde do homem envolve vários fatores, mas o foco é que a gente vai falar sobre o câncer de próstata e sobre a campanha muito importante do Novembro Azul. Sim. Para a gente começar, como você é um médico urologista, qual a importância do homem estar procurando um médico urologista? A partir de que idade ele deve fazer isso e o porquê disso? Na verdade, sim, não existe uma idade específica. Lógico, para o câncer de próstata tem. É até curioso falar que muita gente acha que o urologista é o médico do homem, mas ele também, a urologia é uma especialidade que envolve também a mulher. Então, a gente trata tanto a parte do trato urinário, tanto de homens como mulheres. Então, envolve a parte de pedra nos rins, infecções urinárias, tumores de rim, tumor de bexiga, incontinência urinária, isso tanto em homens e mulheres. Na parte do homem, a gente trata também da parte do sistema reprodutor masculino. Isso vai envolver sexualidade, os órgãos genitais e também a parte da próstata. Falando em prevenção de câncer de próstata, o que é recomendado de fazer o acompanhamento é a partir dos 45 anos, uma vez por ano. Certo. E quais são os principais exames? Além do câncer de próstata, antes da gente entrar nesse tema mais específico, vamos falando de saúde do homem. O que o homem tem que fazer anualmente ou regularmente de exames para constatar que está tudo bem? Certo. Existem alguns exames básicos aí que eu acho que é recomendado para todo mundo fazer, tanto homens como mulheres, como os exames de colesterol, triglicérides, diabetes, que são essas doenças que a gente consegue prevenir e controlar, que isso eleva o risco cardiovascular do paciente, se não controlado. Então, com uma consulta e conversando com o paciente, a gente consegue direcionar se ele precisa de um exame um pouco mais específico ou de um acompanhamento genérico. Se o paciente, no caso de homens, tiver uma queixa mais voltada para a parte sexual, a gente acaba envolvendo parte de hormônios, tal. Se for algum problema de fertilidade, a gente acaba envolvendo essa parte de fertilidade. Mas, falando em câncer de próstata, o que a gente tem que fazer realmente é a dosagem do PSA, que o PSA é uma proteína secretada ali na próstata, então os problemas de próstata podem elevar o PSA, que isso a gente dosa no sangue, e também fazer o exame físico, que é o exame de toque retal. É isso que assusta muito o homem, tem muito tabu em cima disso, né? Isso, na verdade, é muito mais uma questão moral para alguns homens. É uma grande besteira, a gente já respeita o paciente, óbvio, mas é recomendado sim fazer o exame de toque. Importante lembrar que, assim, é um exame simples, é um exame rápido, e é um exame com o mínimo desconforto, que a gente consegue ter uma noção aí de algum problema na próstata. Então, tem recomendação de fazer também, além do exame de sangue. O pessoal fala, ah, eu só quero fazer o exame de sangue. Pode fazer? Até pode, mas a recomendação é fazer os dois, porque tem uma porcentagem dos tumores de próstata que não aumentam, né, esse PSA. Então, a gente consegue identificar no exame de toque retal. Certo, e a gente está falando de próstata, né? Quais são as principais disfunções que podem ser identificadas aí, além do câncer de próstata, né? Quais as principais disfunções que podem ser identificadas nesse exame preventivo? Certo, certo, isso é muito importante. Na verdade, é interessante a gente falar o que é a próstata, né? Porque muita gente não tem noção nenhuma do que é a próstata. Então, a próstata, ela é uma glândula, né? O tamanho dela, aproximadamente, de uma noz, imagina uma noz inteira com casca. Ela está situada logo abaixo da bexiga. Então, tem a bexiga, a hora que termina a bexiga, a gente tem a próstata. E logo após a próstata, tem a parte interna do pênis, né, com a parte da uretra, tudo. Então, a próstata, na verdade, é o início do canalzinho do xixi. Ela está envolvendo ali o canal do xixi. Então, qual que é a função dela? A função dela é produzir o líquido prostático, né? Então, o que é isso? Isso é o líquido que vai nutrir e proteger o espermatozoide após a ejaculação. Muita gente, até curioso, acha que o que é o homem ejacula é espermatozoide. O que o homem ejacula, só 5 a 10% vão ser espermatozoides. 90, 95% das vezes, o que vai sair é o líquido prostático e o líquido seminal, que são umas glândulasinhas junto com a próstata, tá bom? Então, a função é proteger o espermatozoide. Tem outras funções auxiliares. A próstata, ela tem um componente glandular, que ela secreta, né, essa substância, e também tem um componente muscular. Então, na hora da ejaculação, a próstata, ela contrai e auxilia também na ejaculação. E também tem uma certa função na continência, né? Isso auxilia o homem na capacidade de segurar o xixi, tá? Então, dada essa localização, logo após a bexiga, o intestino, ele passa a parte final ali, o reto passa logo embaixo. Então, é por isso que no exame de toque a gente consegue palpar a próstata. Na verdade, a próstata, ela não tá dentro do intestino, mas através da parede do intestino, a gente consegue sentir ali a próstata, tá bom? Então, os problemas mais frequentes aí de próstata, tem o câncer de próstata, que é o mais falado, que em fases iniciais não vai causar nenhum sintoma. Daí a importância de fazer a prevenção, o exame de rotina, porque não é uma doença que no começo vai dar algum sintoma, tá bom? Então, o que é mais frequente, aliás, muito mais frequente que o câncer de próstata, é a hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É a famosa próstata inchada, próstata crescida, né? Que é o aumento da próstata benigno. Isso praticamente todos os homens vão ter algum grau ao longo da vida. Quanto mais velho for o paciente, maior a chance dele desenvolver esse problema de aumento de próstata, principalmente se ele tiver casos na família. Então, o que que isso vai acontecer? Lembra que eu falei que a primeira porção ali do canal do xixi é a própria próstata. Então, se ela tiver aumentada, se ela tiver crescida, a próstata vai fazer uma obstrução ali no canal do xixi. Então, são sintomas muito frequentes no homem mais velho. O xixi começa a ficar fraco, o homem começa a fazer força pra urinar. Toda hora tem que ir no banheiro, por quê? Ele vai no banheiro fazer xixi, só sai uma parte, fica metade lá dentro. Então, daqui a pouco a bexiga lá enche de novo. Então, daqui a pouco o cara começa a ir toda hora no banheiro. Começa a acordar de madrugada, várias vezes pra ir no banheiro, porque ele não consegue esvaziar bem a bexiga. E isso também pode acontecer, um descontrole na bexiga, ela pode ficar um pouco desregulada e ela começa a contrair fora do tempo. O que que isso acontece? O homem começa a ter incontinência urinária. Dá uma vontade de fazer xixi, tem que sair correndo, põe no banheiro, senão pode até molhar a roupa. Então, isso a gente consegue identificar também conversando com o paciente, que muitas vezes são sintomas que o paciente não dá muita importância, ou que ele acha que é normal, mas na verdade não é. Então, por isso é importante ter essa frequência com o urologista, pra gente conseguir identificar essas alterações. Também temos prostatites, né? Isso é um pouco menos frequente, são infecções e inflamações da próstata, que podem gerar principalmente dor na região de baixo ventre, dor na região genital, às vezes dor pra ejacular, dificuldade pra ejacular, mas isso é um pouco menos frequente, mas basicamente essas são as três principais alterações aí da próstata. A importância de fazer o exame, né? De estar observando, de estar tendo acompanhamento adequado, né, doutor? A prevenção sempre é a melhor saída, né? Não tenho dúvidas quanto a isso, né? Então, tanto aí pra prevenir todas essas disfunções, né? Pode afetar a sexualidade também? Pode, assim, na verdade o câncer de próstata em si, nas fases iniciais, ele não dá sintoma. Então, o câncer de próstata, ele não vai ter nenhum problema, assim, relacionado com a parte sexual em fases iniciais. Já a hiperplasia, né, que é o aumento da próstata e as prostatites, né, que são as infecções e inflamações, isso sim pode gerar dor pra ejacular, dificuldade de ejacular, às vezes problema de ereção. Então, isso também tem que ser avaliado. Certo. Ó, a gente vai pra um rápido intervalo, tá, doutor Renê? Pra gente, a gente já volta, trazendo mais informações aí, vamos falar mais de câncer de próstata então, né, que é já que a gente falou todas as disfunções, da importância do exame, né, aí a gente entra mais num assunto específico, câncer de próstata, pras pessoas ficarem aí bem atentas. A gente já volta, doutor, até já. Sorrir com confiança, bom, né? Com OralSim, você pode. A OralSim é clínica número um em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue, OralSim, carinho e respeito pelo seu sorriso. Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema é Novembro Azul, é saúde do homem, é prevenção do câncer de próstata. Estamos conversando com o doutor Renê André Saciloto, ele que é médico urologista. Doutor, pra gente continuar aí o nosso assunto, né, por que o câncer de próstata é tão, a incidência dele é tão alta aí entre os homens? Na verdade, não existe um porquê, na verdade, esse é o câncer mais frequente do desenvolvimento do homem, assim como pra mulher é o câncer de mama. Nós temos alguns dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que isso é atualizado todos os anos, e isso mostra a frequência do câncer de próstata no homem. Se a gente pegar qual que é o câncer mais letal pro homem, qual que mata mais homens? Câncer de pulmão, tá? O câncer de pulmão, ele mata mais homens ainda que o câncer de próstata. Em segundo lugar, qual que é o câncer mais letal pro homem? Câncer de próstata, tá? Então agora, em termos de frequência, qual que é o tumor mais frequente no homem? Câncer de próstata, tá? Esse ele é responsável por basicamente 29, 30% dos casos de câncer nos homens, tá bom? Quando a gente fala isso, na verdade, a gente tá excluindo aqueles tumorzinhos de pele, aquilo é bem frequente, então a gente sempre exclui isso, porque não é um dado tão relevante, o impacto não é tão grande. Então quando a gente fala de câncer de frequência, são os mais letais mesmo, tá? Mas isso é muito importante. Existe também uma estatística, que é um dado interessante de se falar, que um a cada seis homens vão desenvolver câncer de próstata, tá? Então se você estiver num grupo ali com 12 pessoas, se você for ver estaticamente lá, dois pelo menos vão desenvolver algum câncer de próstata ao longo da vida, tá bom? Então o que é importante a gente falar sobre os fatores de risco para desenvolver câncer de próstata? Então, primeiro lugar, idade. É um câncer que tem uma ligação muito forte com a idade avançada. Então 75% dos casos de câncer de próstata vão se desenvolver em pacientes acima de 60 a 65 anos. Não quer dizer que o paciente mais jovem não vai ter câncer de próstata, tem que fazer a rotina, mas ele é um câncer que é mais frequente numa idade mais avançada. Segundo fator de risco é importante. Raça negra, né? Os afrodescendentes, eles têm uma tendência maior a desenvolver câncer de próstata, inclusive em idades mais jovens, e são tumores mais agressivos, tá bom? E outro fator de risco importante é o histórico familiar, né? Então se você tem um parente próximo, a gente diz parente próximo ali, irmão, pai, avô, você praticamente dobra o risco de você ter o câncer de próstata. Se você tem dois familiares próximos com tumor de próstata, o seu risco aumenta cinco vezes de desenvolver o câncer de próstata, tá bom? E associado a isso, tem os fatores de risco aí que são preveníveis, né? Que são os fatores do dia a dia. Então, tem uma dieta balanceada, porque a alimentação rica em gordura e pobre em fibra, ela é um fator de risco para desenvolver câncer de próstata. Sedentarismo, né? Os pacientes que não fazem nenhuma atividade física, os pacientes obesos, também tem um risco um pouco maior de desenvolver o câncer de próstata. Tá certo. E como que é diagnosticado aí o câncer de próstata? Através do exame ou tem alguma outra maneira? Isso. Na verdade, a gente vai diagnosticar através do PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque alterado. Eles não são específicos, né? Eles vão dar uma ideia. Então, caso tenha uma alteração no exame de sangue ou no exame de toque, a gente indica um exame que se chama ultrassom de próstata com biópsia, tá bom? É um ultrassom transretal, um aparelhinho transretal. É feito, na maioria das vezes, com sedação, né? Como se fosse uma endoscopia, o paciente dorme, e põe o aparelhinho e faz a biópsia. E aí, a gente tem o diagnóstico para definir o tratamento desse paciente. E quais os tipos de câncer, doutor? Na maioria das vezes, o câncer de próstata vai ser o adenocarcinoma, que é o frequente, tá bom? Na grande maioria das vezes. Até existem outros tipos, mas eles são raros, tá? E não tem tanta importância clínica. Então, o adenocarcinoma de próstata, ele tem uma característica, que ele é um tumor de crescimento lento. Então, a gente consegue, na maioria das vezes, fazer o diagnóstico dele na fase inicial, com uma alta taxa de cura. Como que é o tratamento? Como esse tratamento é realizado? É muito invasivo ou não? Tem vários tipos? É, o tratamento, ele depende muito de se o tumor está localizado só na próstata, se ele já está mais avançado, ou se ele já está disseminado, que é o que a gente fala de metástase, né? Quando o tumor sai do foco primário e espalha para a região do corpo. Então, depende disso. Depende do status do paciente, né? O paciente é mais jovem, o paciente tem muitas comorbidades, o paciente aguenta uma cirurgia. E também depende da opção do paciente, que a gente leva muito em consideração. Então, basicamente, o que a gente faz para tratar um câncer de próstata? Temos as modalidades cirúrgicas, que é a prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata. Isso pode ser feito via convencional, que é a cirurgia aberta. Isso pode ser feito por laparoscopia, que é aquela cirurgia que faz os furinhos. E hoje em dia a gente tem até o acesso à cirurgia robótica, tá bom? A robótica, na verdade, não é se aperta play aí o robô vai fazer. É como se fosse uma cirurgia por laparoscopia, que é um robô, e o cirurgião fica num console ao lado dando os comandos para fazer a cirurgia. uma cirurgia muito mais precisa. Outra modalidade de tratamento é a radioterapia conhecida, que vai emitir a radiação para tentar destruir a célula tumoral. Outros tipos de tratamento, em caso de paciente que tem o tumor que já está com metástase, vamos supor, o tumor já está disseminado, que não tem como retirar só aquele tumor, a gente pode lançar a mão de um tratamento que chama bloqueio hormonal, com algumas injeçõezinhas na barriga ou até mesmo quimioterapias. Tem duas particularidades também, que também são opções para o paciente. Uma delas é só acompanhar. Tem pacientes jovens com um tumor muito em fase inicial, é lógico, tem que ter critério para isso, e que a gente pode fazer acompanhamento e seguir o desenvolvimento. Como eu falei, é um tumor que tem um desenvolvimento lento. Então, em alguns passos, a gente consegue até fazer acompanhamento. E tem um outro tipo de paciente que muitas vezes a gente não precisa fazer nada. Vamos supor, fez um diagnóstico aí, meio que por acaso, um paciente de 90 anos, acamado, cheio de problemas de saúde, provavelmente ele vai vir a falecer de um outro motivo. Como eu falei, é um tumor que tem um crescimento lento. Então, a gente tem que colocar na balança e ver o que é melhor para o paciente. Lógico, com o consenso do paciente e da família também. Mas, doutor, é um tipo de câncer que ele pode, assim, desenvolver outros cânceres no corpo? Pode se alastrar de alguma maneira, assim? E, de repente, precisa de um, de algo radical, como tirar toda a próstata? É, na verdade, sim. Quando a gente fala em câncer de próstata, depois do diagnóstico do câncer de próstata, se for fazer cirurgia, a cirurgia é retirada total da próstata. Tá bom? Então, a gente retira a próstata junto com as vesículas seminais. Não tem parte, né? Não tem. As cirurgias que a gente só tira uma parte da próstata, na verdade, são as cirurgias para hiperplasia benigna, aquela próstata crescida, né? Então, o paciente, às vezes, está com dificuldade para urinar, não está melhorando com medicação. Aí, sim, tem aquela cirurgia que eles chamam de raspagem, né? Que é para melhorar o fluxo do xixi. Agora, em termos de câncer de próstata, não. Câncer de próstata, a cirurgia, ela é radical. Tem que remover a próstata toda. Tá bom? Tá bom. Certo. Que hábitos que podem aí prejudicar, para a gente encerrar aí o nosso programa, né? O que pode prejudicar e o que pode beneficiar, prevenir? Quais são as suas considerações finais aí para esse novembro azul, doutor? Então, assim, como eu falei, né? Em relação à dieta, isso é muito importante, né? Esse é um fator de risco que a gente consegue modificar. Diferente da parte genética, raça, né? Que isso a gente não consegue se livrar disso, né? Mas, em termos de alimentação, ter uma alimentação com menos gordura, tá? Então, evitar ficar comendo gordura no dia a dia. Lógico, uma hora ou outra não tem problema, mas isso ser um hábito é uma coisa ruim, né? E uma dieta rica em fibras. Então, vegetais, folhas, frutas. Então, isso tá relacionado, sim, a ter menos câncer de próstata. E outra, evitar a obesidade, né? Não ser sedentário. Então, praticar atividades físicas, né? Evitar esse estilo de vida sedentário, que ele tem uma relação maior com o câncer de próstata. E, lógico, fazer a prevenção, que isso ainda, para alguns, é um motivo de tabu, né? Então, como eu falei, como é um tumor de crescimento lento, que não dá sintoma em fase inicial, isso é fundamental a gente fazer o acompanhamento para fazer um diagnóstico na fase inicial, com grandes chances de cura aí para o paciente. Tá certo, doutor Renê Saciloto. Obrigada pela sua participação no Saúde em Pauta. Por aí trazer várias questões, tirar várias dúvidas aí, para quem está assistindo, né? Nesse Novembro Azul, que a intenção é essa, né? A gente trazer informação, a gente trazer prevenção, falar da importância aí dos exames e tudo mais. Então, muito obrigada pela sua participação, viu, doutor? Agradeço aí por poder falar um pouquinho e foi um prazer aí conversar com vocês. Obrigada, obrigada. E você que está acompanhando o Saúde em Pauta, espero ter aproveitado, como eu aproveitei, né? Porque eu, por exemplo, apesar de ser mulher, estamos falando mais aí focado na saúde do homem, tem os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que a gente se relaciona. Então, a gente pode levar a informação, sim, para essas pessoas e ajudar cuidando um do outro sempre, né? Como a gente faz, a gente tem que se cuidar e também a gente pode cuidar dos nossos, né? Então, obrigada aí pela sua companhia. Vamos levar aí essa informação, essa conscientização, né? Do homem se cuidar e cuidar da sua saúde e da prevenção do câncer de próstata para todos que a gente puder. Então, obrigada. Até a próxima. Terça-feira sempre tem um tema inédito para você. Não se esqueça, ao meio dia é o nosso encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.